Você ainda não viu? Cavaleiros do Zodíaco, segunda fase, desenhos inéditos. Cavaleiros do Zodíaco, segunda fase, a partir desta segunda, seis e vinte da tarde. Cavaleiros do Zodíaco, segunda fase, a partir desta segunda, seis e vinte da tarde. Para você curtir aqui comigo o programa Clube da Criança. Também gostaria de agradecer a academia de vocês. Qual é a academia? Mais alto a academia é a... Então, obrigado pela academia Luciana Braga. E também, você aí de casa que quiser mandar cartinhas aqui pro programa, você pode mandar cartinhas. Você mande para Programa Clube da Criança, Rua do Rússio, 804, sexto andar, Glória. E o CEP é 22210-010, Rio de Janeiro. Estou esperando suas cartinhas aqui. Também estou esperando que amanhã você fique bem grudadinho aqui no Programa Clube da Criança, aqui na Rede Manchete. Então, até amanhã e um pato de beijo pra vocês. Tchau! 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 Temperatur, canal 4, Salvador. De segunda a sexta, Duda Alegria comando o time do barulho. Desenhos, patrínio, inspector e convidados especiais. Duda Alegria, de segunda a sexta, nove da manhã. Assista agora os Cavaleiros do Zadíaco e logo depois, Aratu Notícias.